Oi, oi galera! Eu sou a Raíssa, você está no canal Um Livre Só e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais as leituras que eu fiz no mês de janeiro. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Ramses, o Filho da Luz, primeiro volume da série Ramses, do escritor Christian Jart. E nessa série o autor vai misturar fatos históricos com fatos ficcionais criados por ele pra contar aí como que esse faraó que foi tão importante pro crescimento do Egito Antigo chegou ao poder. Nesse primeiro livro ele ainda não é faraó, a gente vai acompanhar aí os antecedentes que fizeram Ramses chegar ao trono e a gente vai acompanhar ele da infância até o início da vida adulta quando o pai dele, o faraó Seti, morre. E aí o livro termina aí, a gente não acompanha mais e gente, isso não é spoiler porque sendo um fato histórico pra um faraó assumir o trono, o outro precisa morrer, então assim, pelo amor de Deus, isso não é spoiler. E esse livro, gente, ele é cheio, como todo livro que tem trono, que tem um rei, um faraó, enfim, ele vai ter intrigas políticas, vai ter gente que vai pedir o Ramses de assumir o trono, vai ter gente que vai bajular ele por causa do poder que ele tem, enfim, o que o autor conseguiu fazer aqui, eu achei bem interessante porque ele conseguiu aproximar esse personagem histórico do leitor, isso é muito bacana, só que eu acho que eu esperava um pouco mais dessa história, eu não sei, eu acho que eu preciso ler os próximos livros pra chegar às minhas conclusões. Vai sair resenha escrita desse livro lá no blog pra vocês, então fiquem de olho por lá que logo, logo deve sair a resenha desse livro. O segundo livro, Teolinha Jareiro, também foi um livro baseado em fatos históricos, mas eu achei que ele era um livro de fantasia, já já eu explico porquê, foi Filha das Trevas, da Kristen White. Por que as pessoas estão falando que esse livro é um livro de fantasia? Porque a autora pega fatos históricos, usa esses fatos pra contar a história dela, mas acrescenta novos elementos ficcionais pra narrar a história que ela quer contar. Só que eu não considero esse tipo de livro um livro de fantasia. Pra mim é um romance histórico como o livro Ramsesco, que eu acabei de mostrar aqui, e como a série Crônicas Sexônicas do Bernard Curnow, por exemplo, que ele vai fazer praticamente a mesma coisa. Então pra mim esse livro não é um livro de fantasia. Qual que é a história que a autora vai narrar aqui? A autora vai contar pra gente a história do Vlad III, mais conhecido como Vlad, o Impelador. Eu já falei desse Príncipe da Valaquia antes, aqui no canal, na resenha de Drácula. Vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem. Essa resenha ficou muito bacana, assistam lá que Drácula é meu livro de favorito da vida. E aqui ela vai transformar o Vlad III numa garota. E, gente, isso é sensacional. Ela, acho que talvez por ser uma menina, ela precisa ser mais implacável e mais fria do que o próprio Drácula. Tem alguns momentos que a Lada chega a ser cruel. Mas a autora conseguiu construir a narrativa dela de tal forma que essa personagem, ela não é nem vilã totalmente e não é nem totalmente mocinha. E a gente acaba ficando cativado por essa personagem e torcendo por ela o livro inteiro. Eu vou soltar uma resenha desse livro pra vocês em março. Então já cliquem no gostei e ativem as notificações pro YouTube e te enviar a resenha desse livro que eu adorei e a resenha tá muito bacana. O terceiro livro que eu li em janeiro foi um dos meus 10 livros pra 2018. Vou deixar o vídeo nos cards pra vocês assistirem. Não era o que eu pretendia ler em janeiro. Eu pretendia ler Gola e Eugênio. Mas teve uma leitura conjunta na Leitores Brasil desse livro. E aí eu acabei lendo Tartarugas na tela embaixo, do John Green. Foi meu primeiro contato com o autor. Eu até falo na resenha, que vai sair ainda esse mês, que eu tinha um pouco de trauma do John Green por causa do filme A Cúpula das Estrelas. Lá eu falo um pouco melhor, então eu não vou falar aqui. Mas esse livro, gente, me cativou de uma tal forma. O John Green faz uma coisa que quando o autor faz, ele me encanta completamente. É o mesmo que o Rafael Dracon faz nos livros dele. Ele escolhe palavras pra construir os diálogos dele que são lindíssimas e a gente tem diálogos muito lindos e muito tocantes. Então eu gostei muito, muito desse livro. Vale muito a leitura. Ativem as notificações pra vocês não perderem a resenha. O último livro que eu li em janeiro, na verdade é uma releitura, é o Hobbit do Tolkien. Eu li até a página 136 desse livro em janeiro. Eu ainda estou terminando a leitura dele. E assim, gente, de novo, é possível se encantar com uma história. Eu sempre falo isso aqui quando eu releio um livro, mas enfim. Eu adorei o Hobbit da primeira vez que eu li. Da primeira vez que eu li, eu li bem mais rápido, inclusive. Eu li em três dias, mas aconteceram algumas coisas em janeiro que me impediram de dar continuidade a essa leitura. Mas vale muito a pena. Pra quem tem medo de Tolkien, eu recomendo essa leitura. Porque o Hobbit, apesar de ser um prelúdio de Senhor dos Anéis, né? Muitas coisas que acontecem em Senhor dos Anéis vão começar aqui. Por exemplo, o Bilbo vai encontrar o Gollum e vai achar o anel nesse livro. Isso não acontece em Senhor dos Anéis. Apesar disso, ele tem uma linguagem muito mais fácil que o Senhor dos Anéis. Eu li o primeiro livro de Senhor dos Anéis há anos atrás. E assim, eu lembro que é muito mais densa a história. Porque o Tolkien descreve muito. Esse livro aqui já é mais levinho. Ele é um livro mais... De uma linguagem mais fácil, né? O pessoal fala que o Tolkien escreveu esse livro. Para os filhos dele. Mas, por exemplo, ele tem uma linguagem fácil, mas não é tão simples quanto a linguagem de Rover Andon. Que eu achei um pouco infantil demais. Eu acho que o Hobbit é um livro ali na medida certa. É um livro pra todo mundo. Pra quem tem medo de Tolkien. Comecem por esse livro aqui. É uma aventura sensacional. Se você assistiu aqueles três filmes e gostou, você está equivocado. Depois de ler esse livro, eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião sobre os filmes do Hobbit. O livro é infinitamente melhor. Apesar de serem três filmes, a galera pode achar... Ah, não. Você aprofundou mais na história. Não. Não foi isso que aconteceu. O livro é muito melhor. Eu recomendo demais essa leitura. Bom, pessoal. Então, esses foram os livros que eu li em janeiro. Se você se interessou por algum desses livros e quiser comprar, Vou deixar um link aqui embaixo, comprando qualquer livro. Usando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos. Você ajuda a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Olha a engrenagenzinha, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver vídeo novo por aqui. Não deixe de passar lá no meu blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box na descrição. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.